Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, o final de semana chegou e nós temos seis estreias nos cinemas de Catanduva, São José do Rio Preto e também Bebedouro. Filmes de várias nacionalidades e gêneros diversificados. A grande estreia é a aventura Robin Hood, a origem, uma nova produção que conta a origem do Príncipe dos Ladrões. O filme tem no elenco Taron Hedgerton. Você idolatra ele, não passa de um ladrão de galinhas, nada mais. Outra estreia é o filme As Viúvas, com a Viola Davis e grande elenco, cotadíssimo para o Oscar do ano que vem. É um thriller com drama. Vamos esperar. Também temos com o Mark Wahlberg a comédia De Repente, Uma Família. Elas vão testar a determinação de vocês. Mãe? Oi, filha. É um marcador. Vai demorar uma semana para sair. Ah, não. Outras duas estreias são de filmes brasileiros. O primeiro, com a Letícia Sabatella, chama-se O Colar de Carolina. Acorda, menina. Tá sempre com a cabeça nas nuas. E o outro é uma produção de filme B de terror, chamado Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro. Aquilo que estava lá dentro não é desse mundo, não. Temos também a estreia de um documentário sobre K-pop chamado BTS, Burn The Stage, o filme, sobre a banda coreana de muito sucesso. Além destes filmes, continuam em cartaz Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. A arrogância deles é a chave para a nossa vitória. Animação O Grinch. Por 53 anos, o Natal não me trouxe nada, além de tristeza. O filme Bohemian Rap is Old, sobre o Queen. Roger, there's only room in this band for one hysterical queen. O brasileiro O Grande Circo Místico. A cada geração. Outro brasileiro, sobre música, chamado Tudo por um Popstar. Moço, a nossa amiga ela desmaiou de paixão, moço, pelos eslava-bores. E também o filme de terror Parque do Inferno. Algumas pessoas são do mal. Estão entre nós. E neste final de semana, também temos duas estreias como pré-estreia. O primeiro chama-se Cadáver. Pra mim, se morreu, tá morto. Fim da história. Então vai encarar? Encantado, que é uma animação. O verdadeiro amor deve ser conquistado ao cumprir três tarefas impossíveis. E você que quer assistir a animação Encantado nos cinemas, fique atento para participar do sorteio de dois pares de ingresso. Para participar, mande um WhatsApp, que é 99723-101-3 e concorra. Lembrando que as sessões são válidas apenas para segunda, terça e quarta-feira. Uma boa sessão a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.